Atenção Valdemar, caviar, Madagascar e apartamentos com uma belíssima vista panorâmica para o mar. Está começando agora para todo o reino da pimenta do reino, mais um Pânico na Bandi. Olha só o que tem pra hoje. Vamos entrevistar uma vovó que está bombando no YouTube. Tô enxergando nada. O primeiro reality show de anões. Nossa, que mau gosto. Quais são os cargos dos políticos no picadeiro da política? Vocês vão conhecer um cachorro genial. Isto é incrível. E ainda, alfinete no Brasil e Bolívia. Está feliz? A turma do Marcelo Sem Dente. É só isso. É joia. As manchetes de dar raiva no Semana em Pânico. É isso aí. Enquanto eu passo um trote arrotando... Você fica aí porque está no ar mais um Pânico na Bandi.